Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior Oi, tudo bem? Vamos falar da leitura de hoje proposta pelo Reavivados? Vamos? Então, por favor, dê uma olhada aí em 1 Reis 7, que é a leitura de hoje e pode também dar só uma olhadinha também no começo de 1 Reis 8 Apesar de ser sobre a leitura de amanhã, só para você perceber aí sobre a importância que aquele povo dava para os utensílios sagrados e para os lugares sagrados Instruídos por Deus, é claro Aqueles utensílios eram muito importantes para eles Olha bem aí, amigo ouvinte, o trato Veja bem como é que eles lidavam com as coisas sagradas Mesmo que fosse um simples objeto, mas se era parte da adoração Então, era tratada de forma diferenciada Com um respeito que na realidade refletia o respeito que estava sendo dado a Deus Entende? Então, essa é uma dica para você hoje Depois que você ler aí e aprender sobre como era o trato para com os utensílios sagrados Pense, amigo Como é que você trata as suas coisas sagradas? Com que tipo de respeito você manuseia a Bíblia? Encontrar com Deus Isso tem tudo a ver com o próprio respeito que você dá a Deus Eu penso que se nós começarmos a fazer uma reforma de atitude nesse sentido Muita coisa vai mudar para melhor nas demais áreas da nossa vida espiritual Então, por favor, já comece com esse respeito Ao ler hoje 1º Reis, capítulo 7 Então, eu vou fazer uma reforma de atitude 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 Então, eu vou fazer uma reforma de atitude